Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga de gameplays do Curb and the Forgotten Land. A gente vai dar continuidade na nossa parte 4 e a terceira tela do jogo que é Rock and Roll and Rolls. A gente vem fazendo as outras telas aí, então se você cai de paraguedas aqui que está chegando agora no canal e quer assistir a continuação dessas gameplays, clica no card aqui em cima que você vai ter acesso a playlist do Curb aqui e todos os vídeos que a gente lançou. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, é bem capaz de ter uma playlist completa, se não, se você estiver acompanhando ao decorrer aí pode ser que esteja alguns vídeos apenas e você está convidado a estar sempre acompanhando aí as gameplays e os demais vídeos do canal. Então, para isso é importante que você esteja inscrito aqui no canal e com o sino ativado para que você esteja sempre por dentro de tudo o que a gente vai trazendo aqui no canal. Então, bora lá! Se você já está acompanhando, está curtindo o vídeo e tal, essa saga, clica no like aí embaixo, isso também fortalece para caramba o canal e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, sem enrolação, bora começar a nossa parte 4 na nossa terceira tela. Vamos embora lá, essa aqui também não faz parte da demo. Na última live eu falei, na última live não, no último vídeo eu falei que era bom, prestar bastante atenção, ainda mais que eu estou com um golpe de fogo, eu vou sair queimando, vai com as coisas que eu estava achando antes. Vira uma aula, você viu na última gameplay lá que no final da tela a gente achou um brinquedinho de Kinder Ovo do nada, só porque eu queimei o mato. Eita, olha o Sonic aí, olha o Sonic roxo. Acho que é roxo, né? Olha lá, olha o tônico, gente, calma. Coloca o olho rápido e você... O que é isso? O cara, o maluco está sentando bala em mim. Quero! Esse é novo, hein? Aquele do Porkspin também é novo. Eita, sugado, pode querer eu que me toquei. Ah, sugado, Porkspin. Como é que é? Coma... Três salgados. Um dos objetivos da tela? Coma... Off, 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 esse aqui acho que é off. Off, three, stamps. Coma três salgados, salgadinhos no caso, tá? Esses snacks aí é salgadinhos. Tipo, o que a gente tem hoje mesmo aqui, tipo. Cantando. É, fofura, torcida, é isso. Realmente é isso que é snacks. E lá, e chamou uma salgadinha. Next. Na cara do tio. A bala nos outros. Bora. Sabemos que tem que sair sugando. Banana não é snacks. Ué! Banana é snacks? Será que eu tô falando errado? Que snacks não é salgadinho? Sabia, eu quero alguma coisa. Bom, é no Google. O ferrato já me fala snacks. Depois. Não sabe nem falar inglês, ou. Uh! Snacks não é só confinão. Snacks é aperitivo. Acho que ele pode subir. Nossa, né? Olha, dá pra virar. Deixa eu consultar os universitários aqui. O que é snacks? Salgadinhos? Lanche? Aí, pronto. Snacks é lanche. Então, eles consideram banana no lanche, tá bom? É lanche. Tudo que é lanche. Salgadinho. Então, o que for. É isso aí. Pronto. Nosso universitário aqui já esclareceu pra gente aqui. Coisa, né? Primeiro modo de da tela. Vamos, é só sentar a bala ali no alvo. Tem que pegar. Cuidado com as pedras. Pedras que caem. Olha. Ação, hein? Carne. Coisinha branca. Opa. Caminho secreto. Uh, mais um. Find the side road while. O que é? Find the side road while I'm going up in hill. Como que eu vou falar? É isso aí, tipo... Basicamente é isso aí. Vocês entenderam, né? Eu nem fico tentando traduzir. Eu acho que é bem... O goleiro. Milho, o milho. Ah, eles não consideram o milho como... Um lanche. Tá. Não, eu tô com o Kinder Ovo. Lembra? Sempre que eu falava com o Kinder Ovo, na verdade, eu quero dizer o brinquedo do Kinder Ovo, tá? Não é o Kinder Ovo em questão. Mas não dá. Beleza. Ah, mano. Achei que ia acertar, hein? Deveria ter acertado mesmo. Uh, tô. Olha o alvo. Ah, temos AK. Tem que pegar o item que a gente já tá, né, bicho? Não dá mais. Sobe, 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 sobe. Alvos. Ah. Mais baixo que menos. Oh, três por um real. Boa. Olha, aqui, o que tem aqui? Importante, hein? Não deixa eu passar isso. Modo de... O segundo da lista. Beleza. Eu não perdi nenhum. Vamos lá. Peguei essa arminha. Bacana. Peguei esse esquema de mirar também. Dá pra tirar. É, espada a cima. Ah, pronto. O último aí, ó. Tentamos essa missão. Então, a gente tem duas secretas completas. E falta descobrir uma ainda. Agora, a dos outros é padrão. Meu Deus. Pedra pra que a gente caia. Corre, 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 corre. Geralmente, presta muita atenção. Vamos prestar atenção. Geralmente, quando tem esses negócios que é tipo... Você tem que sair correndo que nem um louco. Sempre tem alguma coisa que você acaba perdendo sem prestar atenção. Aí, ó. Falei, ó. Ó o botãozinho aqui, ó. 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 Tem que sair correndo e pegar rápido, ó. Vocês querem pegar um cachorro quente junto aqui, ó. Hot dog. Marua tudo. Ah, não. Beleza. O único chance que tinha que acontecer aqui é você perder o botão e perder de pegar o Waddle G. E o cachorro quente. Fala. Ai. Eu não vou falar que pode ser que você caiu, porque eu tava um X marcado nele. Então, aí deve ser normal de tela. Tá. Olha quem tá aqui de novo, ó. Kirby, capô de fusca. Toca o Drift de novo, vai. Toca o Drift arrasando pra gente. Ó, ó, ó. Ela é bom demais, ó. Passa. Tem que falar. O piloto aqui, ó. Ó, faz as curvinhas tirando a fita ali, ó. Opa! Ai. Não acidente de percurso. Nada de novo. Opa! O que deu? Ah, não. Waddle G. Outro Waddle G. Boa, boa. Ela só seguir com o carro. Beleza. Sai com o carro arregaçando aí, quebrando tudo que vocês chegam lá. Lado pra cá, um palito bem. E já tem a florzinha branca aqui. Aqui a gente não ficou. Ó, ainda bem que voltou de carro, né? Opa! Esquiva! Brincou no norte, hein? Ah, gente. Aqui é o final da tela. É evitido. Fado. Pega. Será o último. Será o último. Opa! O que derou, vô? Ah, não. Perdemos. Gente, vai terminar a tela sem fazer 100% mesmo? Ah, não acredito, mano. Ah, na tela evitiva eu não consegui pegar o último. Ah, vou procurar. Tela. Tela. Temos 100% nessa tela. Chateado. É, evitivo eu não consegui fazer 100% nessa tela. Agora que eu tô... O que será que era aquele... Ah, mano. Faltou um item, cara. Vai fazer 100% na tela? Ah! Deu! Drive without falling off the edge. Boa pergunta. Não sei o que que... Beleza. Saber que eu desisti. Ah, fica a dica pra você. Não fica procurando que nem o louco, não. Que é só terminar a tela ali, pelo visto. Olha o Kirby de Fuego. Esse então já não tenho certeza se vai vir a Miba. Já não tem. Ah, Kirby. Pomba. Pago. Nossa, achei dois. Ótimo! Vai abrir agora. Puta, ali atrás tá com uma cara de chefe. Ah! Óbvio! Eu não fiz todos os objetivos na tela? Matemática ainda bateu. Tem a impressão de que, na verdade... Ah, eu não completei o último objetivo. Foi isso. Tá com uma gaiola. Ele só identificou o que que é. Mas eu não completei. Tem que jogar depois do Google aí pra descobrir o que que é isso aí. Ó, galera. É só uma denda, rapidão. O vídeo falou ali na parte do vídeo. Não sabia onde pegava, mas... Só pra entender, depois que eu pesquisei no Google Tradução. É basicamente, na hora que você pega o carro, você vai correndo. Pega o que você tiver que pegar. Obviamente, o vídeo pegou. Só que você não cai com o carro, tá bom? É só isso. Não cair com o carro. Bater o final da tela. Não sei se eu tomei o dano, já ferrou, né? Você já vai conseguir completar o último aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Driving without falling off the edge. Basicamente é... Dirija sem cair na borda. É basicamente isso que eu queria dizer ali na tradução. Bora com o Google falando pra gente. A tradução da letra. Vamos ver se vai valer mesmo. Pronto. Viu? Era isso. É só, literalmente, dirigir sem cair. Então, com isso, você consegue completar 100% da tela. Beleza? A gente consegue pegar todos. Tá, beleza. Vamos pra próxima tela, né? Então, a próxima tela que a gente tem na nossa parte 5 do vídeo vai ser essa aqui, ó. A Tribe to Aliviar o Mal. Pela segunda você tá certa, mas é isso aí que vocês entenderam. A gente vai continuar isso aqui na nossa parte 5. Então, é isso aí. Tá curtindo essa série aqui de vídeos? Deixa o like aí embaixo. Fortalece pra caramba. Se você não deixou aí no começo do vídeo, deixa agora. Isso ajuda o YouTube a entregar nossos vídeos pra mais pessoas aqui no YouTube. E mais pessoas terem acesso ao conteúdo que a gente tá postando. E lembrando, de novo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que a gente trouxer um vídeo novo. Isso é muito importante pra que você possa continuar acompanhando a nossa série aqui de Kirby ou até mesmo os demais vídeos do futuro. Notícias, vídeos, tutoriais, etc. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um agradecimento especial pros nossos membros que estão aqui embaixo. É isso aí. Valeu, falou e até a parte 5. Fui! Fui! Obrigado.